Estamos aqui com o Zupia. O que é que estão a achar deste qualificador? Acho que está a ser um bom torneio, tirando a parte dos atrasos, mas com cinco equipes já sabemos que aceitam tudo isto. Começando tudo isto, está a ser um bom torneio. O que é que estão a achar da vossa prestação até agora? O tempo de treino que temos e que não é muito. Estamos a fazer um jogo, conseguimos quatro vitórias. Temos dois jogos mais acessíveis. Os outros dois foram mais ringuidos, mas estou muito satisfeito e vamos surprejar com a nossa prestação. Até agora, qual foi a equipa, o jogador que mais se regulou nesta EPT para vocês? Digo por amanhã, talvez o XM, não estava muito à espera que eles passassem. Do nosso grupo, opa, estavam ali três equipas, acabam por passar nós, se calhar nós, a surpresa porque ganhou os jogos todos. A nível dos jogadores, acho que o Aksize está-se a sobressair um bocado dos tiros de A2, está muito forte da A2. Espero que ele continue agora na meia-final, que onde vai ser mais importante. A vossa equipa, como é que foi a preparação para este qualificador? Assim, nós já somos equipa, estes cinco já estão juntos há muito tempo, mas o Mati e o Feilo deixaram-nos jogar devido à Universidade. Tivemos o Natiz Pai três, quatro meses. Voltávamos a treinar à coisa de uma semana, depois foi quando nos preparámos para o qualificador. Tirando isso, qualquer coisa. Vocês vão apanhar agora o XM nas meias-finais? O que é que esperam deste jogo? É lá, espero que ele for uma surpresa, mas não nos vamos deixar surpreender. Quero passar rápido, ou seja, ir à final e qualificar-nos para a final, que é mais importante. Ok, obrigado, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.